Não sei lá, acho que é o Uizinho, outro não sei quem Vai dar o início aqui, ó, japonês Fraviano Araraquara Bom dia, Murilinho, ó Perfeito ponto aí do Fraviano, hein Vendo o rolador lá de Araraquara Já vem pra Rafa Valdir Acompanhar a Rafa do Valdir Deve vir o bolinho da luz Entendeu só um lambidão Eu acho que não vai segurar o ponto Não segurou o ponto aqui na prancha Nosso amigo Valdir Ele piadinho na prancha Bom dia, Arvindo Seja bem-vindo Final da Copa União Quartas de finais Vamos aqui em Porto Ferreira Meu amigo Arapa Bom dia, Arapa Grande, Arapa Olha quem tá aqui do meu lado, Arapa Oi Jeba Mandando um abraço pra você aí, Arapa Nosso futuro prefeito de Castilho Vereador já somos, né, Arapa Acompanhar o Zui Vem pra Rafa aí Um bom ponto aí do Tiaguinho O Zui Vem na Rafa por Araraquara Bom dia, Almir A bola A bola A bola nossa apoiou e queima Não, a jogada tá valendo Não, mas essa bola é nossa A bola é nossa Viu A bola é nossa Mas não é nós Mas não é ninguém É que pegou a bolinha e ela subiu Eu sei, mas É a bola dela que queima, não é nossa Não foi nós que a tiramos Ô Rogério Esse jogo aqui em Porto Ferreira Final da Copa União Tem as oito equipes Hoje é mata-mata As oito que foram classificadas ontem Hoje é o mata-mata Perdeu, diz adeus Melhor de três Beleza Tem tamanho menor também Eu tenho Cheio ele Eu tenho Eu tenho Tira a bola do cara, a bola do cara sai fora ou vai ter mais? Ah! Bela cagada, hein? Venha ver, Valder. Claudiano Rafa jogou no meio aqui, errou tudo aqui, mas fez o jogo. Júnior Pereira, bom dia, seja bem-vindo. Vou mostrar a jogada aqui. Feito o Valdir aí, mas deixou de saída aí para perder quatro pontos. Última bola do Zui, por Araraquara. Ele vai virar a bola no meio da prancha aqui, chutar a branca lá. Perfeito. Quatro pontos. Araraquara. Bom dia, meu amigo Marinho, sejam bem-vindos. Bom dia, pessoal. Estamos aqui em Porto Ferreira. Copa União, finais da Copa União. Hoje, as oito equipes classificadas de ontem. Ontem começamos com dezesseis equipes. Sobraram oito e hoje é mata-mata. Entendeu? Vai dando a vir. Beleza? Tô na vir. Ah, o Luizinho tá ali, ó. Bom dia, Miquelinho. Sejam bem-vindos à nossa Copa União aqui em Porto Ferreira. Ô, Juveno. Bom dia. Seja bem-vindo. Flaviano vai a ponta, deixa eu dar o zoom aqui. Ajeitando o nosso equipamento aqui, ó. Perfeito ponto lá do Flaviano, hein. O jogador de Araraquara, o japonês. Bom dia. 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 Seja bem-vindo. Bom dia. Abraço aí, pessoal de Avaré. Bom dia. Seja bem-vindo, Miras. Seja bem-vindo, Miras. Leva uma colinha. Escolha uma colinha pra esposa. Eliseu Barro Bom dia Antônio Outro ponto lá do Flaviano Lá atrás do Balin Bem colocada a bola do Flaviano Bom rolador lá de Araraquara Valdir vai para cima Segunda Rafa Segurou o ponto Não trancou mas segurou o ponto Bom dia Dinho Dinho ele é cordeiro Não sei nem falar o nome da sua cidade Obrigado Dinho Bom dia Purga Pedreira hoje Purga Agora quem vai para a ponta é Ah vai deixar curta Zui Vai para o jogador O nosso amigo Tiaguinho vai para cá Tem a vantagem de bola Perfeito Tiaguinho Plancado Não tem outra opção A não ir no Balin agora Nosso amigo Zui E é o que ele vai fazer Ele vai Vamos ver se ele vai naquela Branca lá Ou vai no Balin Pela posição ele vai no Balin Acompanhar o Zui Rafa da de Balin Ah não Foi na bola Trancou a bola Para não perder seis ele trancou a bola ali E o Tiaguinho vai para a Rafa também Passou a Rafa o Tiaguinho Dola que não devia passar Já passou Pega faz quatro Perdeu dois Seis a zero Para Arara Seis a zero Araraquara Na primeira partida Lembrando que esse aqui é melhor de três Perdeu Já diz adeus Então entre os oito Melhores equipes Do estado Pela Copa União Estamos aqui em Porto Ferreira Para quem está chegando agora Porto Ferreira Final da Copa União Meu amigo Valder Bergatim Seja bem-vindo Bom dia Belo ponto aí Do Fraviano Valder Vem carrado Levou meia bola só Só abriu o ponto Segurou o ponto Aqui na prancha Araraquara Tiaguinho vem a ponto Olha lá Falando do Fião O Fião assistindo O Fião assistindo aí É É Um rabisco Bom dia Chicão Seja bem-vindo Chicão Um abraço aí Pessoal do Limeira Trancado aí Arrafador Do Juiz Segurou o ponto O Júlio Tiaguinho Aponto Fiaguinho Aponto Até boa Para a Sasuke Saber Passou um pouco aí A bola do Do Tiaguinho O Juiz Vem para cá Não quer conversa Ele tem a vantagem De bola Ele aproveita Vamos ver Aprendendo a bola Vamos acompanhar A Rafa do Juiz Segurou o ponto Segurou o ponto Araraquara Deve vir a ponta O Fragão Ficou muito largo O ponto Bom dia Bom dia Meu amigo ninja Seja bem-vindo Ninja Hoje mudamos De cancha Estamos aqui Hoje na França Proceitura No centro Porto Ferreira Hoje é mata-mata Sobraram oito De equipe Perdeu Já diz Adil Seja bem-vindo Ninja Flaviano Aponto Não perde o ponto Flaviano Dois pontos mais Para Araraquara Que vai a oito Oito a zero Marcos Pilão Bom dia Meu amigo Guiga Com os quatro pontos Para mim Dá para cair o sinal Acabou a bateria Verdade ninja Obrigado ninja Bom dia Chacrinha Renan Bom dia Meu amigo Renan Seja bem-vindo Flaviano No seu primeiro ponto Deixou um pouco curta Lá o Flaviano Facilitando a vida Do Tiaguinho Obrigado Renan Para você também Renan Será que não vai ficar curta Essa bola Bem violada Falei curta Mas vai chegar Ficou meio na canaleta Lá O Zui vai para a Rafa Já está na hora De esse Zui Errar uma bola Ô Claudio Moraes Bom dia Beleza cara Um abraço Acompanhar A Rafa do Zui Araraquara Estou filmando Meia bola Trancado Trabalhou no cavalo E voltou no ponto O Tiaguinho vai O seu segundo Lá Lá desde quando começou Solta 4 a 2 Daquele placar Lá não sai Perfeito O ponto do Tiago Lá do outro Lá do do Balinha Agora O Zui vai para a Rafa Acompanhar O Zui na Rafa Por Araraquara O Zui Passou Ele também erra Passou a Rafa A Rafa Azui Última bola Agora Deu o Fraviano E vai para a Rafa O Fraviano Tem duas bolas Valver para trás Ali Vai para a Rafa Fraviano Chegou meia bola Lá Trencando Olha Fianco daquele balinho Lá Agora Vem do Valdir Virei a ponta Coitado E uma Já está bom A Rafa A outra Se não deu Tem que ir na bola Mas deu sim Não deu Não deu Não deu Não deu ponto Lá o Valdir O Valdir Deve ir na Rafa Aquela bola da frente Lá Acompanhar o Valdir Última bola Vem a bola Perfeita Segurou Dois pontos Sai do zero Lá Sorocaba Oito A dois Bom dia Bom dia Baianinho O horta Dormir Baianinho Ó É Oito a dois Dá para continuar Lá Tá duro de pegar Pegar a bola A bola O ninja Pegar a balinha O balinha é muito pequenininho Bom dia Osni Nosso Filipão Xerife lá de Itu Acompanhar o Tiagrino Nasceu o primeiro ponto Partido a oito a dois Para Araraquara Oitava de final Não é quarta de final Da Copa União Hoje é mata-mata Perdeu diz adeus Melhor de três partidas E vai ter almoço lá no Figueira Hoje é para todo mundo É O cara falou aí Para todas as equipes A gente pegou Não sei se vai segurar Segurou o ponto A nossa Tiagrino O segundo ponto Belo ponto aí Do Tiagrino O Zui Vem para Rafa Vem para Rafa Vem para Rafa Meio a bola Segurou o ponto Vem para Rafa Vem para Rafa Se puder Vou te dar É A Rafa É O que é O que é Perfeito o ponto do Valdir Agora é vez do Frazano Tem a vantagem de bola A dupla de Araraquara A garrafa do Frazano Parada de bola do Frazano Parada de bola Tem que rolar mesmo, rolar e rezar Tá louco Não é bola sorteira aqui no meio Não, tem que rolar lá Se para atrás do bolinho Vai rolar a última bola Para o Valdir Valdir rolou aí, passou um pouquinho a propósito Frazano vem Se ele pegar bem ele faz 6 pontos Acompanhar a rapa do Frazano O japonês lá de Araraquara Acompanhar o japonês Perfeito aí, perfeito Frazano pegou meia bola trancando 6 pontos mais A partida vai 14 a 2 Pra Zui Pra Zeno Virar aqui Beleza? Assustaram aí? Virar aqui para ver se dá zoom agora Quando não dá zoom tem que virar a câmera E voltar para ele dar zoom Frazano queimou primeiro o balinho Tomei pouco ontem, Baiano Bom dia meu amigo Lázaro Grande Lázaro Hoje é mata-mata Lázaro Chegamos Araraquara Bom dia Lázaro Hoje perdeu diz adeus Quarta de final Oh Leandro Bom dia Bom domingo para você também Abraço Tiaguinho Tiaguinho Aponto lá Perfeito o ponto do Tiaguinho lá Tiaguinho vai cansar os dois Bora Hernane Acompanhar o Zui na Rafa Lá Vamos acompanhar o Zui na Rafa Ai passou a primeira Rafa Zui Pera aí Zui Vou tocar o bonequinho Para você Caiu o bonequinho Maria Bethânia Bom dia Seja bem vinda Finais 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 da Copa União Aqui em Porto Ferreira Segunda Rafa Ai agora Agora sim Trancado Pegou a segunda Rafa Trabalhou no cavalo Voltou um pouco lá Vai o Tiaguinho No seu segundo ponto Acompanhar o Tiaguinho Vai trabalhar no cavalo Ali ó A bola está meio forte Ele morrendo ali A bola Não para a bola Perfeito Perfeito ponto Eu acho que Fraviano Vai na Rafa Última bola Por Araraquara Vai sobrar duas bolas Na mão do Valdir lá Acompanhar Fraviano Perdeu o passo Passou a Rafa Passou a Rafa Valdir vai a ponta Com duas bolas para trás Ponto lá é difícil Ponto lá Lá no Está lá no limite O balinho Boa Boa Trabalhar bem O cavalinho lá Abriu muito lá Perfeito Olha lá Valdir Entrou com quatro Vai tentar seis pontos lá Marli Bom dia Não sei se é a Marli Ou é o Niva Sejam bem-vindos Terceira bola do Valdir Última bola do Valdir Vai indo bem para seis pontos Seis pontos Sorocaba Partida 14 a 8 Ô China Bom dia Seja bem-vindo China Bom domingo Você também Grande amigo China lá do Santana do Parnaíba Abraço China Amigo China Estamos aqui Bom dia Niva 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 e Marli Araraquara Niva Leva um pouquinho De azar aí No cruzamento São Caetano Pegou Marília Está lá na cancha 1 Oh Biriba Bom domingo Você também G1 É G1 Ai o Tiaguinho Primeiro ponto Apecou Falamos bem em tudo Primeira bola Se perdeu o Tiaguinho Passou um pouquinho Como diz um amigo Do Marcão Passou um pouquinho Fraviano Vem a ponta Não pode dar espaço Com esse Fraviano Vai longe também Sai do balinho Está vendo Rolou aí A bola E ir embora Aí mexeu no balinho E ir embora Ah não Não tinha Não ia Não Tiaguinho Vem no seu segundo ponto 14 a 8 É o prazer Marcau Ficou bom? Ficou bem? Serviu? Você já era bonito Agora você ficou lindo Perfeito o ponto aí Do Tiaguinho agora Zui Vem pra Rafa Pegou só o balinho Levou só o balinho No meio de bola E o balinho Levou sorte Isso aí é sorte Levou sorte É o que nós precisávamos É disso aí O jogo ocorreu bem pra gente Aí ó Errou tudo Pegou o balinho Levou sorte Segurou um bom ponto lá Segurou a vantagem de bola Tem que vir no meio aí Não tem meio aí Como não tem jeito Vai pegar Você pega a bola aqui A branca dele sai pra lá E a meia fica na outra Não tem meio É mas leva o balinho Não sai o balinho É Vem os dois Vem os dois Não dá tempo que ele sai com o balinho Não tem meio aí Aí o Zui errou Pegou o balinho Olha o ponto que ele ficou Cadê o balinho? Cadê o balinho? Como não tem meio? Ficou bem É Como não tem Pegou o meio lá Saiu com o balinho Ficou ponto aí Mas a vantagem de bola É do Arara claro Deu? Peguei Pra ver Vai jogar aqui na planta Vai lá no balinho Perfeito Não tem o que fazer aí Tem mais uma bola pra trás Sorocaba e mais uma bola pra trás De Arara claro Valdir vai encostar a bola dele lá Vai deixar a gaveta aí Quatro pontos Perde a partida Se ele for na gaveta Aquela bola dificilmente sai de lá Vai só encostar lá pra ver Se não perde a partida Até fez o ponto Mas deixou a gavetinha lá Na mão do Zui A bola é do Flaviano Ô Juiz Sapinho A bola é do Flaviano Vai perder a bola A bola é do Flaviano O Zui vem na gaveta lá Pegou a gaveta Vence a partida Só se morder o golinho pra trás Toma oito Não é Mas ele joga fraco Tem o Zui aí Perfeito Perfeito Soltejo na bola Pegou na gaveta lá Quatro pontos Venceu a primeira partida Araraquara É Fulvio aqui